Chevrolet Spin, o carro de 7 lugares mais barato e mais vendido no Brasil nos dias de hoje, vai mudar e não é pouca coisa. E é esse carro que vem pra pista hoje. Antes de começar a falar sobre essa nova Chevrolet Spin, deixa eu aproveitar e fazer aquele pedido de sempre do fundo do coração. Acho que até bati no microfone aqui, desculpa, no fundo do coração. É novo aqui no canal ou já tinha chegado, já tinha visto algum vídeo nosso, mas ainda não está inscrito? Se você achar que a gente vale a pena, segue nós, se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações, aí você coloca lá se você quer as notificações personalizadas de todos os vídeos, você consegue fazer isso. Então, deixa um joinha no vídeo, deixa um comentário também, dizendo o que achou dessa nova Chevrolet Spin. Combinado? Bora falar então sobre esse modelo. A Spin virou praticamente o... Aliás, praticamente não, ela virou o último e o único representante desse segmento de carros mais populares de 7 lugares no Brasil nos últimos anos. E olha que já nem é mais tão popular assim, porque uma Spin hoje custa acima de 100 mil reais. Mas, de qualquer forma, quem quer um carro familiar para levar até 7 passageiros, a Spin é a opção mais acessível que tem no mercado. Ela foi lançada em 2012 como uma substituta única para a Zafira e para o Meriva. Então, a GM tinha o Meriva, que era menorzinho, 5 lugares, tinha a Zafira, que era uma minivan para 7 passageiros, tirou os dois de linha, que eram projetos da Opel, e lançou a Spin. A Spin, a Meriva e a Zafira eram projetos Opel, como eu falei, e a Spin deriva da plataforma Gama, que é a mesma do Onix de primeira geração e que é uma plataforma sul-coreana, né? Ela foi desenvolvida em parceria com uma fabricante sul-coreana chamada Daiwoo. Então, foi dessa base aí que surgiu a Chevrolet Spin em 2012. Ela sempre se notabilizou por ter muito espaço interno, funcionalidade para transportar família mesmo. Meu sogro tem uma Spin, a família dele é enorme, enfim. Só que o visual sempre foi polêmico, né? Sempre causou polêmica o visual da Spin lá, original, essa lançada em 2012, tanto que ela ganhou o carinhoso apelido de Capivara no mercado brasileiro. Em 2018 veio um facelift para essa Spin e aí o visual ficou bem mais bonito. A GM conseguiu resolver bem essa questão visual. Colocou ali uma nova grade, novos faróis, lá atrás as lanternas passaram a ser bipartidas e com mudanças até pontuais, eu achei impressionante como eles conseguiram deixar o carro bem mais bonito do que era. E seguindo com os mesmos predicados de antes, né? Então, um ótimo espaço interno, uma altura do solo elevada. Inclusive, eu acho a posição de dirigir da Spin parecendo uma van mesmo, né? Ela é muito em cima, assim, no volante. Eu, particularmente, não gosto, mas, enfim. Tem muita gente que gosta dessa posição de dirigir bem elevada. E tudo mais. Só que agora, nos próximos anos, o mercado de carros de sete lugares vai voltar a ser povoado, né? A Citroën vai lançar uma versão de sete lugares do C3, que a gente ainda não sabe qual vai ser o nome, mas vai ter bem ali a estrutura do novo C3 esticado para sete lugares. E, possivelmente, a Hyundai também lance no Brasil o Gran Creta, que é o SUV de sete lugares do Creta, também esticado aí para uma terceira fileira de assentos. E aí, a Chevrolet já está preparando, se preparando para isso, para manter a liderança do mercado com a nova Spin. A gente vai mostrar aí para você uma projeção, que é do Kleber Silva, lá do perfil K-Design AG, no Instagram, arroba K-Design AG, que gentilmente cede aí as suas projeções para a gente. E essa nova Spin, aí nessa projeção, que é meramente ilustrativa, mas ela já tem uma frente similar à da nova geração da Chevrolet Montana. E, segundo as minhas apurações, a nova Spin realmente vai ter esse padrão visual aí, inspirado na nova geração da Montana. E com mudanças não só de faróis e de para-choque, mas de estamparia mesmo. Então, vai mudar o desenho do capô, vai mudar a tampa do porta-malas, por exemplo, para comportar novos faróis, novos desenhos de capô, novos vincos e novas lanternas traseiras. Além disso, a nova Spin vai receber reforços estruturais e vai adotar airbags laterais. Essa informação eu trago aqui praticamente em primeira mão, né? A gente já publicou isso na Mob Auto em primeira mão, mas esse carro vai ter airbags laterais, que já foi, esse item já foi cotado com fornecedores e está certo para a nova Spin. Por dentro, o painel também deve ser bem modificado, bem renovado. A gente tem chance de ver essa nova Spin com central multimídia flutuante, um cluster bem parecido com o Tracker atual vendido no Brasil. E a gente deve ter mudanças também no volante e nos bancos, para deixar aí a Spin com um ar mais moderno no mercado brasileiro. Em termos de motor, atualmente a Spin conta com motor 1.8 aspirado, veteraníssimo no mercado brasileiro, foi chamado por muito tempo de Econoflex, hoje ele é chamado de SP4, ele é um 4 cilindros com 8 válvulas, tem 111 cavalos de potência, 17.8 kg de torque. Já foi recalibrado para atender o Procon VL7, ficou 40% mais econômico segundo a GM e o câmbio automático de 6 marchas. Pode ser que esse motor continue. Pode ser que ele seja substituído, aí entraria o 1.0 de 116 cv e 16.8 kg de torque turbo do Onix, sem injeção direta de combustível nas versões de entrada. E até o 1.2 de 132 cv com gasolina, 133 cv com etanol e 19.4 ou 21.4 kg de torque, também com gasolina ou etanol, do Tracker Premier nas versões de topo e o câmbio seria aí também sempre automático de 6 marchas. A previsão de chegada desse carro é para começo de 2024, então logo logo a gente deve começar a ver protótipos desse carro rodando, primeiro semestre eu diria de 2024 e os preços devem se manter aí acima de 100 mil reais porque realmente carro no Brasil não está barato, não é mesmo? Então esta é a nova, será né, a nova Chevrolet Spin. E aí, gostou, não gostou, o que achou, o que acha desse segmento de carro de 7 lugares, falta concorrente para a Spin, gosta da Spin, acha um carro funcional ou não, enfim, diz tudo o que você acha, eu quero saber o que você pensa a respeito desse carro. E eu te vejo no próximo Que Vem Pra Pista na semana que vem. Um abraço e até lá.